Então vamos lá, vou trazer a pergunta do Orlando, ele também estuda a questão do abolicionismo, da escravidão, então ele também é um estudioso aí desse assunto, vamos ver o que ele traz aqui para a gente. Nas suas pesquisas você teve percepções a respeito do William em que contexto na recomposição da abolição. Como é que você vê essa sua relação, as suas percepções, talvez energéticas, não sei, em relação a tudo isso? Certo. Então, a gente tem um conceito na conscienciologia que é o ciclo grupo-cármico, né? Eu imagino que a pergunta dele tem mais ligação com essa identificação. Esse ciclo, ele começa numa fase mais de interprisão, porque a consciência, ela tem atitude, mais erradas, anticosmoéticas, que ela fura o olho dos outros, dá mal com isso, enfim, quer levar vontade de toda forma. Depois vai para a vitimização, que ela passa a sofrer os mesmos processos que ela às vezes causou. Depois parte para a recomposição, que é corrigir, né? Fazer um acerto ali, para depois chegar na libertação, que a conscientização saudou esses débitos mais sérios. e aí abrir a condição da policarmalidade, que ela começa a ajudar mais no âmbito maior, de grupos maiores de consciência e um nível de qualidade maior também. Então, pegando essa linha, eu tenho uma hipótese, tá? Pegando o trabalho dele, que ele estava num ciclo mais envolvendo a recomposição, certo? A recomposição, no sentido em que ele tinha possivelmente vínculos, né? Com esse processo da escravidão no passado, e aí era importante ele trabalhar nesse sentido para justamente saudar ali um aspecto nosográfico do passado multiesistencial dele. E parece que ele foi bem sucedido, né? Se a gente vê os efeitos, né? Então, eu acho que é um case aí, nesse sentido, de uma recomposição bem feita, levando ao que a gente chama de completismo da vida, né? Completismo existencial, possivelmente até uma moratória existencial. Ele ter vivido muito tempo, de a condição de saúde dele não ser favorável, ele ter sobrevivido, e aí ter ele desfamado, né? Logo após a abolição, a lei que foi a lei completa ali. Então, são algumas hipóteses, alguns indícios que a gente vê nesse sentido. E eu colocaria também que, como isso foi, assim, ele já tinha um pouco de recomposição, então talvez já estava ali um pouquinho também com o pé na fase de libertação. E aí, essa foi uma chancela desse processo, tá? E aí, como essa ação dele afetou muita gente, a gente pega aí toda a sociedade britânica da época. A influência dele não foi só na abolição, foi nessa questão dos valores das pessoas. Então, logo após, nessa época dele, veio a Era Vitoriana. Então, a Era Vitoriana foi uma era positiva, digamos assim, né? Tem que ter alguns fatores mais conservadores e tal, da Inglaterra, mas que a Inglaterra saiu bem várias coisas e tal. Então, a gente vê essa influência dele, da figura dele, do William Pitch, esses políticos que tinham esse grupo, né? Tem vários outros, tá? Que a gente pode listar. Eu fiz uma lista aí, deu 140 personalidades aí em torno do River Force, tá, pessoal? Então, tem bastante gente envolvida. Mas a influência positiva nas pessoas também, nos jovens da época que viam tudo aquilo. Então, as pessoas paravam de consumir açúcar, porque o açúcar era de escravo, entende? Então, ele mexeu com a consciência das pessoas, da coerência, fazer o que é correto, entendeu? Esse processo da filantropia, que a gente vê na Inglaterra, isso é muito forte hoje. Não sei se já era antes, mas nessa época, esse pessoal se destacou nesse processo, entende? Então, a gente vê que isso teve um impacto na sociedade que vai além da escravidão. E a própria abolição da escravidão na Inglaterra impactou todo mundo depois. Então, é Estados Unidos que aboliu, aí depois França, depois foi todo mundo abolido. Então, a hipótese que eu tenho é que ele já abriu ali uma conta policármica, tá? Assim, porque a gente vê não só na abolição, mas nesse processo das causas que ele moveu, são causas que perduram. A gente falou aqui da questão de proteção aos animais, né? Quem falava de animais, igual hoje, hoje é modinha, vamos colocar assim, já é conceito você tratar o animal da melhor maneira possível. Na época, vocês não tratavam bem nem as pessoas, né? Por uma questão basicamente de cor, certo? Então, assim, ele já falava desse processo de ir contra a crueldade aos animais. Então, a gente vê várias coisas positivas que ele fez e que perduram até hoje esse legado. Então, a minha hipótese vai nessa linha. De ele ter feito uma boa recomposição, ter aberto conta policármica, tá? Por isso que eu acho que é um estudo interessante para nós fazermos. E é legal a gente falar também de um curso que a gente vai ter sobre esse tema, né, Débora? Não sei se dá para falar agora. Ah, sim, com certeza. Mas já estou com o assunto, né? A gente pode falar agora, pode falar depois. Pois, eu acho que a gente vai abordar esse viés, né, da grupo carmalidade, dessas recomposições e dessa lucidez em vários aspectos falando dessa consciência. Mas vamos puxar esse gancho. Eu acho que vale a pena a gente dar essa oportunidade aí para o pessoal. Se você quiser puxar, vou botar aqui o cartazinho para o pessoal já ir conhecendo. Pessoal, então, esse é um curso que vai envolver esse tema da recomposição, né, que a gente está falando aqui agora, para que você possa avaliar qual que é o seu nível de recomposição nessa vida atual. Então, é um curso de campo que envolve o processo parapsíquico, tá? Campos ali, no caso, de imersão ali, que a pessoa fica mais concentrada no trabalho com energias, no contato com as consciências extrafísicas, nesse processo mais intensivo que é a preparação que ela fez antes de nascer, né, de fazer esse balanço. Então, vão ser com os epicons Cristiane Gilaberti, Guilherme Kunz, Mabel Teles e Pedro Fernandes. São epicons aí que estudam muito esse assunto, super especialistas. É um curso que também é uma parceria da Ascimbex com a Consecutivos, tá? Então, vai ter equipe de campo das duas ICs e também todos os recursos vão ser para a sede da Consecutivos, para a construção aí da sede. Então, se você está gostando aí do tema do Wilberforce, acho que é legal o que ele fez, acho que vai dar para a gente pensar. E a gente, né? Como é que está o nosso processo de recomposição? Como é que está a teática nesse sentido? Será que a gente está no caminho para mexer com o Grupo Karma, para abrir essa conta mais policármica, maior? Como é que é isso? Então, o curso vai oportunizar esse processo e ele dá um valor promocional, né, Débora? Agora, para quem quiser assistir em setembro, né? Vale bastante a pena. Pois é, ele está com desconto aí de 200 reais dentro do valor total do curso. Então, é um desconto bem relevante, né? Dentro do montante. Agora, então, gente, eu já coloquei lá o link para quem tiver interesse, já pode fazer as inscrições e aproveitar esse desconto, né? Esse tema de recomposição, ele é muito sério. E no caso aí do William Wilberforce, eu fiquei pensando, né, enquanto você estava explicando aí, traduzindo um pouquinho essa pergunta do Orlando. Porque, assim, de certa forma, você parar para pensar, um jovem com a idade que ele tinha, num contexto que ele tinha e com o dinheiro que ele tinha, é muito pouco provável, né, que a pessoa pegue e invista nessa condição ali por anos e anos, até, de fato, começar a germinar um pouquinho essa ideia. Então, para mim, era algo que talvez, por hipótese, já tenha sido um pouco trabalhado antes. Porque, senão, ele não ia conseguir vislumbrar toda essa condição de valor, de direitos humanos, né, de enxergar de uma forma econômica aí as pessoas. Então, para mim, isso já denota um pouquinho mais de avanço. seja para ele não se perder com toda essa facilidade financeira e também comum, né, daquela época, das pessoas que tinham esses títulos. E isso, para mim, é muito... denota muito uma coerência com valores intraconscienciais, sabe? Que, aparentemente, não foram construídos ali naquela vida. Para mim, deve ser algo anterior a isso, né? Não sei se faz sentido a isso ser. Quando a gente fala dessas etapas, né, é interessante pensar que há níveis também. Então, tem aquela fase que a pessoa está mais no início da recomposição, que ainda tem muita vitimização envolvida, né, também. Eu acho que, no caso dele, já era mais no fim da recomposição, talvez entrando já nessa alimentação, e ali foi uma chancela desse processo. Então... E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.